Hoje vamos explorar o Hyundai IONIQ 6 2025, um veículo elétrico que se destaca por suas inovações tecnológicas e seu design futurista. Neste vídeo, analisaremos o que torna este modelo tão especial e suas especificações técnicas, que podem mudar a forma como pensamos sobre a mobilidade. O Hyundai IONIQ 6 é construído sobre a plataforma EGMP, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos. Isso permite uma eficiência superior e uma autonomia que pode chegar a aproximadamente 614 quilômetros com uma única carga. Essa autonomia se torna um fator crucial para motoristas que buscam uma opção prática, sem a constante preocupação de recarregar. No interior, o IONIQ 6 combina tecnologia e sustentabilidade. Equipado com um cockpit digital de 12,3 pulgadas que integra todas as funções importantes de forma intuitiva, o veículo oferece uma experiência conectada. Os materiais utilizados são escolhidos para minimizar o impacto ambiental, reforçando o compromisso da Hyundai com a sustentabilidade. Em termos de potência, o IONIQ 6 está disponível em diferentes configurações, oferecendo opções que variam de 169 a 320 cavalos-vapor. Isso significa que, além de um desempenho eficiente, o carro é capaz de proporcionar uma experiência de condução dinâmica e responsiva, com aceleração de 0 a 100 km por hora em cerca de 5,1 segundos na versão mais potente. A segurança também é uma prioridade no IONIQ 6. Ele vem equipado com um conjunto abrangente de tecnologias de assistência ao motorista, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção de faixa e monitoramento de ponto cego, que ajudam a garantir uma condução segura e confortável em diversas condições. Outro destaque é a infraestrutura de recarga. O IONIQ 6 suporta carregamento rápido de até 350 kW, permitindo que as baterias sejam recarregadas de 10% a 80% em menos de 18 minutos em estações adequadas. Essa conveniência é um grande atrativo para quem deseja um veículo elétrico prático para o uso diário. O Hyundai IONIQ 6 2025 combina um design arrojado com especificações técnicas impressionantes, como uma autonomia de até 614 quilômetros e potência que chega a 320 cavalos-vapor. Ele se posiciona como uma opção inovadora no mercado de veículos elétricos. Não se esqueça de se inscrever no canal Carro para mais análises e novidades do mundo automotivo. Até a próxima!